Encerramos a primeira metade de Power Rangers Dino Theory, 11 episódios já se passaram, faltam mais 11 e uma segunda temporada, mas tem muita coisa ainda que a gente quer ver em Dino Theory. Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês? Ana, será que ainda tem espaço para contar mais história em Dino Theory e trazer mais elementos da franquia? Com certeza, como você mesmo falou, a gente está na metade da primeira temporada, ainda tem uma outra temporada, uma segunda temporada que vai sair, então tem muita coisa para contar, é o que eu digo na verdade, eu acho que tem muita coisa. E hoje nós listamos 5 coisas que ainda queremos ver em Power Rangers Dino Theory, então fica aqui no Mega Power Brasil, estava passando pelo Youtube? Clica no botão de inscrever, ativa o power sino das notificações para toda vez que saia um vídeo dessa Dino temporada você ser notificado. Tivemos os mestres da rede de hemofagia aparecendo no primeiro episódio e no oitavo, mas eu ainda acho que eles precisam aparecer mais vezes em Dino Theory, porque o que a gente viu na série de TV é muito pouco comparado aos quadrinhos. Com certeza, eu acho que inclusive com essa possibilidade dos eitos se comunicar telepaticamente, eles podiam usar isso para em algum momento eles se comunicar diretamente com os mestres. Talvez chegue um ponto que um perigo seja tão grande que isso seja necessário, uma ligação direta com os mestres, ou então aparecer eles criando outros artefatos aí. Eu pensei também em mostrar um pouquinho da mitologia desses seres. Eu sei que o quadrinho já mostrou um vislumbre da origem desses personagens, mas seria legal a gente ver também essa rima na série de TV, porque tem um público que não acompanha os gibis, as HQs, então seria legal reapresentar esse conceito, porque muita gente quando assistiu os primeiros episódios, ué, quem são esses caras que apareceram brevemente lá em Marimorphe sem muito aprofundamento e agora está voltando em Dino Theory. Então eu acho que precisa um pouco mais de background para eles. Com certeza, eu aposto que quem não lê quadrinho ou então não lembra de Marimorphe ou nunca assistiu, tomou um susto quem são esses cavaleiros todos brancos de cabelão aí. E realmente, gente, lá nos quadrinhos a gente já teve uma pontinha do que pode vir a ser uma grande história, na verdade, né? Então a gente fica aí querendo que a Boom Studios continue e faça mais alguma coisa, ou que já dê mais algumas pistas na série de TV. O outro ponto que nós colocamos aqui, que gostaríamos de ver ainda mais explorado na temporada, é a história de Ráfico. Como assim, Ana? Pois é, gente, a gente sabe que o nosso Ranger Vermelho é um alienígena, acho que não tem nenhuma dúvida, já que ele tem duas anteninhas, né? E ele é do planeta Ráfico. Isso quer dizer que ele é um extraterrestre e ele tinha uma vida há milhões de anos no planeta. A gente já viu que o Zeito está tentando, de várias formas, se comunicar e tentar achar alguém do planeta dele. Saber se até o planeta dele ainda existe depois de tantos milhões de anos. Então, mesmo que a gente não consiga ver uma coisa atual, quem sabe a gente vê mais flashbacks? Eu estava pensando também nas declarações dos membros de produção da temporada, né? Que eles falaram que a história de Zeito é muito grande e que facilmente ele poderia ganhar uma temporada totalmente dedicada para ele. Eu não sei se isso está no radar da Boom Studios, por exemplo. Eles contaram um pouco da história de Ráfico nos quadrinhos. Eu acho que é um material que futuramente pode aparecer aqui, assim como outros planetas que apareceram ao longo desses mais de 28 anos, quase 28 anos na verdade, nos quadrinhos. Eu acho que Ráfico pode pintar a qualquer momento por lá. Com certeza, inclusive queremos. É verdade. O outro ponto é, o que aconteceu com os cavaleiros de Ráfico? É muito nebuloso isso ainda. O Zeito não gosta de tocar muito nesse assunto. É muito perceptível isso logo no primeiro episódio. O que aconteceu com esses outros colegas, amigos dele? Pois é, assim, a gente até deu uma revisitada nessa cena para gravar esse vídeo. E a gente sabe que tem duas Rangers mulheres. Então tinha duas cavaleiras, né? Então é bem legal, até porque isso faz uma rima com o episódio que apareceu a Ráficoiana, né? A nossa, na verdade, uma impostora que apareceu. E ele não estranhou o fato dela ser uma cavaleira de Ráfico. Isso é bem interessante. Acho que a gente não chegou a comentar isso no episódio. Porque, então, existem cavaleiros e cavaleiras de Ráfico, então duas Rangers mulheres. E, claro, também, gente, o que aconteceu com essa equipe? Todo mundo morreu? Estão perdidos? Estão, sei lá, adormecidos em algum lugar? Existe muita especulação em um cavaleiro, né? Que seria o Cavaleiro Dourado. Muita gente acredita que o Ion, que é um Ráficoaniano, ele vai ser o Ranger Dourado. Ele vai estar em uma situação parecida com o Zeito, talvez também congelado em algum lugar ou aprisionado. Seria muito legal se o Ion entrasse e fizesse essa ligação com os outros cavaleiros, contando o que aconteceu. Uma história trágica pode rolar também. Acho que traz um peso maior para a temporada. Mas precisamos de respostas nesse núcleo. Pois é, e assim, quem sabe eles foram levados para outros planetas, não sabemos, né? Vamos esperar uma coisa menos trágica. O quarto ponto, Ana, o que fazer com as Sporex? Esse é um grande problema da temporada, por que isso? É, então, gente, eu estava conversando com o Rafa aqui. O Rafa, não o Rafa, com o Rafa. Ah, nossa. E, assim, a gente tem um problema porque esses... Como eu posso chamar? É um ser? É um poder? É um ser, né? Eles não podem ser destruídos. Até onde a gente sabe, até onde o Zeito, que já lidou com isso há muitos anos atrás, também tem essa mesma informação de que eles não são destruídos. Beleza, eles vão capturar, eles vão guardar na urnazinha e é isso? Vão ficar guardadinho na urna para sempre? Porque, assim, precisa ter alguma explicação. Vai vir alguém de outro universo? Quem sabe o pessoal de Dino Charge, a Kendall, uma cientista aí que está vivendo num mundo de dinossauros, quem sabe ela não cria alguma coisa com o DNA dos inimigos das Sporex aqui na Terra e faz alguma coisa para eliminar, porque precisa resolver. Eu pensei em uma solução, no caso, seria purificar as Sporex. Esses monstros, de alguma maneira, se tornarem mais dóceis, não tão hostis, né? Porque a gente não sabe também a origem dessas criaturas, que elas simplesmente surgem para destruir o planeta. A gente não sabe se pode reverter esse processo. É, até onde eles apresentaram, não é como se elas fossem algo que foi contaminado, né? Mas pode ser, pode ser que eles não tenham essa informação e possa ser algo que possa ser realmente transformado em algo bom. E o nosso quinto ponto, esse é um ponto muito delicado, a gente já vem debatendo isso aqui no Megapower há bastante tempo, né? SPD. Eu sei que muita gente está de olho aí no calendário. Assim que bateu o ano de 2025, cadê a SPD na Terra? Cadê essa galerona alienígena que estão prometendo? É bom lembrar, gente, que a SPD, ela só vem surgir como academia lá em 2015, tá? Em 2001, ela é uma organização secreta, ninguém sabe da existência. Em 2015, viram academia para lá em meados de 2020 ter a academia que a gente conhece em New Tech City. Mas eu acho, né, que aos poucos, nesses anos que se passaram, tanto a Saban quanto a Hasbro estão dando teasers de que isso vai chegar logo mais. Com certeza. A gente tem, assim, uma crescente tecnologia sendo inserida, né, nas temporadas de Power Rangers. Nós temos também alguns alienígenas que já estão presentes na Terra. Dentro das próprias temporadas, inclusive, nós temos Rangers alienígenas, nós temos, enfim, alienígenas que participam do núcleo de personagens. Então, assim, já está meio que sendo preparada. A gente meio que, às vezes, não presta atenção muito nisso. Mas é bem interessante a gente pensar que a SPD já está aqui desde 2001. Mesmo que, né, seja algo por debaixo dos panos, que não seja algo anunciado para o público. E em 2015, abre-se uma academia, provavelmente algo, assim, inicial, com muitos recrutos de fora ainda, para depois ela vira público como academia. É muito legal ver como é que eles vão fazer esse passo, né, de sair das sombras e ir para realmente uma coisa que a sociedade aceite e tenha mesmo presente. Eu não duvido que a Hasbro está de olho nisso aí, sabe? Porque a SPD, a temporada, no caso, é uma temporada muito importante para a mitologia, né? A gente viu a SPD em Soul of the Dragon e agora, recentemente, nos quadrinhos de Power Rangers, provando que a SPD existe há bastante tempo, na época de Marimor Power Rangers. Então, eu acho que, em algum momento na série de TV, talvez já em Dino Fury, a gente veja a SPD atuando em paralelo a eles. É bom deixar claro que alguns elementos foram soltados aí em Beast Morphers, por exemplo, aquele jogo de realidade aumentada, no momento que o Zayto vai em Pine Ride, aqueles painéis de LED na cidade, que parecem muito com os painéis de New Tech City. Eu acho que está tudo ali, né? Eles estão preparando o terreno para o grande dia. Eu acho que seria incrível, sim, em algum momento. Pode ser não na primeira temporada, a gente dá um desconto. No final. Mas na segunda temporada aí de Dino Fury, aparecia algum agente da SPD, né? Que os Rangers têm um contato, porque uma coisa que a gente pesquisou e viu é que essa base, antes dela vir a público, ela era conhecida por poucas pessoas selecionadas. Pode ser que nossos Rangers, ou pelo menos, sei lá, o Zayto, tenha conhecimento aí desse agente da SPD, dele se revele para um dos Rangers ou para a equipe inteira. E a gente tem um gostinho aí do que é já ter um agente SPD antes da base aparecer. Agora, Ana, a parte racional. Você acha que isso vai rolar mesmo em Dino Fury? Eu não sei. Eu não tenho como dizer, porque até agora a gente não teve nada concreto na série de que isso pode acontecer, tirando a tecnologia da cidade visualmente. Mas, quem sabe aí, durante a primeira temporada, os próximos aí, a próxima metade, aparece alguma coisa que a gente possa fazer essa ligação. Eu não deixaria isso de lado, não, até porque Dino Fury está mostrando ser uma temporada muito importante, que está conectando várias pontas. O Simon Bennett veio falando no Twitter, já tem bastante tempo, que vai ser uma temporada que vai solucionar pontas que foram deixadas lá atrás. Não sabemos se são pontas exatamente de SPD, pode ser de outras temporadas, mas eu gostaria muito. Mas e você do outro lado, que acompanha o Megapower, aqui no YouTube tem outros lugares para acompanhar o Megapower Brasil. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o nosso... A Twitch tem que falar abaixo, né? Porque senão o algoritmo do YouTube meio que mexe com a gente. Também tem, sabe o que, Ana? O podcast. Pois é, gente. Se você está aqui no canal e não conhece o nosso podcast, o Centro de Comando sai toda segunda-feira, uma hora de programa da gente comentando o universo de Power Rangers, novidades, quadrinhos, reviews. Então, assim, você está perdendo esse material extra que está saindo. E se você quer estender a conversa que rolou aqui no vídeo de hoje, tem o grupo do Telegram do Megapower Brasil, que é da galera do Apoia-se. Pois é, o nosso Apoia-se é o nosso projeto de financiamento coletivo. E lá a gente criou um grupo da galera que quer apoiar o Megapower mais de perto. Você clica aqui no link da descrição apoia.se barra Megapower Brasil. Vê um valor para participar e vem fazer parte aqui com a gente deste seleto grupo que está aqui apoiando o canal. Exatamente. Nos Cavaleiros de Raf com Gustavo Santos, Rafael Augusto, Luiz Henrique e Bruno. É isso, galera. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja. E aí E aí E aí E aí